Bom dia a todos. Então, novamente, a orientação é sobre o exercício da página 12 do caderno 3, o exercício 2, item B. Então, o que vai aparecer aqui para a gente? É uma multiplicação distributiva. A única diferença que eu estou comparando agora com o item A, eu tenho que perceber que aqui são dois termos, cada um deles vai ter que multiplicar os dois termos que estão no outro parênteses. Então, aqui, para organizar essa explicação, eu vou fazer uma mudança bem simples. Vocês vão aplicar as mesmas ideias que eu estou explicando agora. A única diferença é que a letra, eu vou substituir pela letra A. É o mesmo raciocínio, vocês vão ter que aplicar ali envolvendo a letra X. Nesse caso, não tem muita coisa para mudar o expoente quando não aparece, eu tenho que entender, então, que para a letra A que está aqui, nesse termo, o expoente é 1. E aqui, na letra A, do outro termo, do outro parênteses, aqui o expoente também é 1. Para resolver essa multiplicação distributiva, então, eu vou utilizar esse exemplo aqui para o exercício 2, item B. O que eu vou ter que pensar aqui para começar a resolver essa conta? Esse termo que está aparecendo aqui dentro do parênteses, do primeiro parênteses, ele vai multiplicar os dois termos que estão aparecendo no segundo parênteses. Então, eu vou começar a organizar essa conta da seguinte forma. O 2A vai multiplicar o 3A. O 2A vai ter que multiplicar também o 5 que está aparecendo aqui. Eu vou copiar o sinal de positivo, porque aqui é positivo com positivo, sinais iguais, dá mais. Tem professor que prefere falar, repete o sinal que está aparecendo, mas tem uma regra de sinal já para multiplicação aí. Esse 2 é positivo, o 5 é positivo, sinais iguais, na multiplicação, o resultado é positivo. Quando eu terminar de multiplicar o 2A pelo 5, eu vou ter que entender que esse vai ser um resultado positivo. Eu não posso esquecer que eu vou ter que usar agora o segundo termo que está aparecendo aqui, no primeiro parênteses, eu tenho que entender que ele vai multiplicar também cada um dos outros dois termos que está no segundo parênteses. Então, esse 3 positivo, eu sei que esse 3 não está aparecendo o sinal dele, mas ele é positivo também, regra de sinal, sinais iguais na multiplicação, é positivo. Esse 3 vai multiplicar o primeiro termo que está aparecendo nesse segundo parênteses, 3A. Esse 3 positivo vai multiplicar o 5 positivo. Eu já posso fazer isso direto para não perder muito tempo, porque aqui é só o número multiplicando o número, não vai ter a parte literal. 3 vezes 5, 15. E, de novo, lembrando, sempre regra de sinal, multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 5, 15. Nessa parte da conta, a gente vai lembrar de uma leitura que tem no caderno de atividades 3. É uma orientação envolvendo termos semelhantes. Eu vou terminar de realizar as multiplicações que estão aparecendo, e eu vou ter que identificar quais são os termos semelhantes. 2 vezes 3, 6. A vezes A. Exponente 1, expoente 1. Eu estou multiplicando letras iguais, então aquela ideia de potenciação. Repete a base. Soma os expoentes na ordem que eles estão aparecendo. 1 mais 1. Seguindo, 2 vezes 5, 10. O A que está aparecendo aqui não tem outra letra para fazer uma alteração. Eu vou repetir a parte literal que eu tenho. A única coisa que está mudando é 2 vezes 5, 10. Continua com a parte literal do A. 3 vezes 3, 9. E aqui só tem o A na parte literal, não tem mais nenhuma letra para alterar ele. E, por último, o 15, a gente já tinha desenvolvido a multiplicação dele. Ele é o termo que aparece sem letra. Sem a parte literal. Então, agora vem a explicação do termo semelhante. 1 mais 1 aqui no expoente, 2. Então, 6A elevado ao quadrado. Esse A que está aparecendo aqui, ele não tem expoente visível, então a gente lembra que é 1. Esse outro A que está aparecendo aqui também não tem expoente visível, é 1. Então, para ser semelhante, um termo semelhante ao outro, ele tem que ter a mesma parte literal. Então, no caso aqui, eu estou olhando, é a mesma letra e é o mesmo expoente. Eu posso somar, então, o coeficiente 10 com o coeficiente 9. Eu estou falando em soma porque eu já estou vendo os dois sinais positivos aqui. 19 ao todo, a gente soma e repete o sinal que está usando aqui. Se fosse menos 10 e fosse menos 9, a gente somaria o 10 e o 9 e repetiria o sinal de menos, tá? Regra de adição ou subtração envolvendo números inteiros. 19, a. Antes de vocês falarem se está certo ou não, tem que lembrar uma coisa. Esse A aqui, a gente repete a mesma parte literal. A gente faz a mudança, faz a operação somando os coeficientes. E, por último, o 15. Eu poderia ter comentado no vídeo anterior, a gente pode colocar um nome. Quando a gente observa aqui, um, dois, três termos. A gente pode chamar isso de trinômio. Outra explicação. Quando a gente multiplicou duas letras iguais aqui, também é uma parte da leitura que está no caderno de atividades 3. E também, você pode procurar no livro didático. Quando a gente multiplica letras iguais, aqui a gente está tendo aquela ideia de potenciação. Repete a base e somos expoentes. De novo, aqui não é visível, mas a gente sabe que é o expoente 1. 1 mais 1, 2. Eu posso fazer esse cálculo diretamente, sem ter que armar essa conta aqui. Tem gente que fala que é perda de tempo. Desde que não é, está ótimo. Se acertar e colocar o A ao quadrado. Então, quando a gente multiplica fatores iguais, a gente repete ele da forma que está aparecendo aqui. Repete uma vez. E somos expoentes que estiverem na ordem. Quando a gente soma letras iguais, aí vem uma outra ideia. A ideia de somar letras, a gente usa a ideia dos coeficientes. Aqui não aparece, mas na frente é o coeficiente 1. Aqui não aparece, é o coeficiente 1. O que eu tenho que entender? Uma letra A mais uma letra A. Ao todo, são duas letras A. A diferença aqui, quando a gente multiplica, a ideia de somar os expoentes, a gente coloca o resultado aqui, expoente 2. Quando a gente soma letras iguais, a ideia de somar os coeficientes, ele aparece aqui, na frente. Muita gente fala que é parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Tem que tomar cuidado. Quando a gente multiplica as letras, vocês pensam num resultado envolvendo o expoente. Multiplicar letras iguais. Quando a gente somar letras iguais, a ideia é somar os coeficientes que estão aparecendo aqui. uma letra A, uma letra A ao todo, duas letras A. Tudo bem? Muito obrigado pela aula. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.